Olá, vamos fazer mais uma miniatura? A miniatura de hoje vai ser esse liquidificador super fofo. Muito fofo, não é? Olha só, ele desmonta, ok? Todinho pra bonequinha poder lavar ou pra sua coleção ficar bem legal, ó. Ele desmonta e ele tem aquelas hélices de corte também lá dentro e você pode colocar as frutinhas e tampar pra poder ficar igual o de verdade, bem parecido, não é verdade? Vamos fazer? Pra nós fazermos esse lindo liquidificador nós vamos precisar de uma tampinha, ok? Pode ser daquela de remédio e um daqueles potinhos de glitter que vende na papelaria. É bom você achar uma tampinha que encaixe no potinho de glitter, ok? Você vai lá também no fogão e vai fazer um furinho na sua tampinha pra poder passar aqui o nosso cabo. Se você quiser que tenha um cabo desses, você tem que fazer o furinho, ok? Nós vamos precisar também de fita isolante, um pedaço de goma de cabelo, um pedacinho de papel alumínio, um pedacinho de garrafa pet, dois botões, um grande e um pequeno pra poder fazer a tampa, uma meia pérola pra fazer o botão e um alfinete. E nós vamos fazer dessa maneira. Primeiro, nós vamos passar o cordão neste buraquinho aqui, ok? Eu vou pegar alguma coisa pontuda pra ajudar. Agora que o cordão já entrou aqui dentro, eu vou passar a super bonder pra que ele fique aqui. Com a ponta do cordão, eu vou passar um alfinete bem no meio. Lembrando que crianças não devem fazer esses vídeos sozinhas, ok? Eu vou pegar aqui um alicate. Pode ser qualquer alicate sem uso ou aquele de bijuteria. Vou virar aqui essa ponta pra cima. Vou cortar aqui, ó. A pontinha afiada. E a pontinha que tem essa cabecinha aqui. Vai ficar desse jeito, ok? Eu posso apertar um pouquinho. Agora um pedacinho de fita isolante. Mais ou menos assim. Vou prender aqui na ponta. E vou girar. Encapando várias vezes. E a hora que ela acabar, procura macetar um pouco pra prender. E vai ficar assim. Pra ficar mais parecido, eu tiro as pontinhas, ó. Dos dois lados. Uma pontinha de cá. E uma pontinha do lado de cá. Ok? E tá aqui a nossa tomada. Agora... Nós vamos pegar a tampa. E vamos colar aqui esse botão em cima da tampa. Eu passo bastante cola Super Bonder. Pra fixar. E vou colar o outro botão pequenininho. Eu quebrei aquela parte do botão que fica de dentro. Pra não me atrapalhar encaixar. Mas você pode usar qualquer outro tipo de botão, ó. Esse aqui tá virado do lado oposto dele pra dar esse efeito. Esse daqui eu resolvi fazer só uma pontinha preta mesmo. Assim, quando eu colocar, ó. Ele vai se encaixar perfeitamente. Nessa parte de dentro. Eu vou pegar o papel alumínio. Vou tirar um pedacinho. Vou abrir ele. E vou dividir as pontinhas em quatro partes, ó. Depois eu vou dobrar essas quatro partes como se fosse uma estrelinha de quatro pernas, ó. Apertando assim. Tá vendo? E vou amassando até virar a hélice que fica ali dentro. Depois de pronto, vou só cortar, tirar os excessos. Fazer a pontinha. E curvar um pouquinho pra dentro. Assim, ok? Depois nós vamos passar um pinguinho de cola lá no fundo do potinho, bem no meio. E com muito cuidado, eu vou colocar aqui no dedo pra poder colar lá no fundo, ó. Bem no lugar, tá vendo? Vou deixar secar um pouco pra depois eu arrumar a minha hélice. Já está quase tudo pronto. Agora só falta pintar a nossa tampinha aqui, ok? E essa parte aqui também. Eu vou passar a tinta spray porque é mais rápida. Vou lá pintar e já trago pra vocês. E já está pintado aqui. Como vocês podem ver, ainda está secando, mas já está quase seco. Ok, ó. Pintei aqui a parte de baixo. Pintei também a tampinha. Vai ficar muito bonitinho, não é verdade? Mas ainda está bem mole a tinta, né? É bom esperar um pouco mais. Mas pro vídeo não ficar muito longo, é isso daí, né? Aqui é a partezinha de cima. Ela vai se encaixar. Ok? E essa é a nossa tampinha. Pra terminar, só faltou mesmo a nossa pérola. O botão de ligar, né? Vou colocar ela aqui. E vou colocar o liquidificador pra terminar de secar. Que ainda tem bastante tinta. Mas olha que fofinho. Muito fofo, não é? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto da sua tela pra receber mais novidades. E se inscreva no canal, venha participar conosco. Que tem muitas ideias bacanas. Toda semana tem vídeo novo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.